Sonhar tocando instrumento, depende do instrumento, né? Geralmente, tocando instrumento é bom. Tocando harpa, violão, guitarra, instrumento pode ser pessoas no mundo espiritual. É, então você pega um violão e... Então, tocar bem é se relacionar bem. E, geralmente, instrumento é pessoa. É, mas se a pessoa pega um instrumento e não consegue tocar, então está com problemas de relacionamento. Seja mulher ou seja homem. Está entendendo? O instrumento pode representar um tonhão, uma toinha, um chiquinho, uma chiquinha. Em raros casos, o instrumento é a alma da pessoa. Depende da conotação do sonho. Sonhar pegando um instrumento e tentando tocar e não conseguindo é mau relacionamento. Não está conseguindo se relacionar. E essa guitarra, esse violão, é uma pessoa. Bateria é uma pessoa. Entendeu? É, deixando bem claro. 70% são pessoas e 30% são situações. Agora, a pessoa tocando, a pessoa pega um instrumento, a pessoa ligou para mim e disse, pastor, eu nunca toquei nada na vida. Eu sonhei pegando o violão e... Aí, representa que ele está se relacionando bem, boa energia. Entendeu, menino? É. Boa energia. Seja qual for o instrumento. Tem instrumento macho, tem instrumento fêmea. Guitarra é fêmea. Violão é macho. A harpa é fêmea. A bateria é fêmea. A mulher gritadora é... Sonhar tocando. Geralmente está ligado à alma. À alma. Esse relacionamento que eu falo é o relacionamento da alma. Os instrumentos podem representar amigos? Podem. Mas é muito raro. Aí eu tenho que saber que instrumento era esse. Era seu? Era de outra pessoa? Era da loja? Lembre-se. Os sonhos são comandados pelos detalhes. Detalhes tão pequenos... Eita, a luz iluminou nós. É. Você tem algum detalhe do sonho? Por exemplo, se o instrumento é seu, então é alguém do seu convívio. Se o instrumento é de outra pessoa, então é alguém fora do seu convívio. Se o instrumento é de outra pessoa, pode ser um convívio com a sogra, um convívio com a outra pessoa. Em questão de alma. Geralmente o instrumento está ligado à alma. É. Então pode ser que... O paixão era de outra pessoa. Pronto. Era uma guitarra, né? Então é um mau relacionamento com uma pessoa de outra área. É. Aí o instrumento não saía. É. Quando o instrumento não sai, a luz bonita é o sol misturado com a chuva. Então, assim, qualquer instrumento está ligado à alma. Instrumento musical. Musicaba. É. Então, você tocando bem, né? É. Tocando bem... Então é alguma coisa muito boa com a alma. Geralmente convívio. Tocando mal, então é um desencontro. É uma antipatia. É uma situação que não está fluindo. Tocando ruim, pastor. Tocando ruim significa um mau relacionamento com alguém. É. É. Então, os instrumentos musicais estão ligados a relacionamentos. Relacionamento com você, com sua esposa, com seus amigos. Relacionamento com Deus. Então, quem vai dizer que tipo de relacionamento é, é os detalhes. São os detalhes. Como o instrumento, nesse caso, é de outra pessoa, aí tem que ver, a pessoa dava, emprestava, pegava, assim... E aí são os detalhezinhos pequenos de nós dois, né? Mas, por exemplo, pastor... Eu ia tocar um instrumento de uma pessoa, ele me dava o instrumento, mas eu não conseguia... Então, é um problema de relacionamento com aquela pessoa ou alguém do círculo dele. Pastor, alguém me dava o instrumento, né? E eu tocava bem. Então, é um bom relacionamento com ele que te emprestou ou com a uma pessoa que cerca ele. Lembrando, existem instrumentos masculino e feminino. Ela emprestou, pastor. Ah, ela emprestou para você tocar, mas não saía. Então, deve orar a Deus, questão de bons convívios, bons relacionamentos. A música tocada é bom convívio. É um bom relacionamento. É. Então, as pessoas que sonham tocando qualquer instrumento, aí tem que ver esses detalhes aí. Geralmente é um bom relacionamento. É. Pastor, eu cheguei na casa da minha sogra e tinha um violão. Violão é macho, né? É. Então, eu tentava tocar, mas não conseguia. Então, não é com a sogra, porque a sogra é fêmea. Pode ser com o irmão da sua esposa. Pode ser com o marido da sogra. É um mau relacionamento. Instrumento quebrado, pastor. Instrumento quebrado é relacionamento quebrado. É. E se for seu, é a sua área de relacionamento que está quebrada. Por exemplo, pastor, eu fui tocar o violão e o violão faltava duas cordas. Então, você está com defeito no relacionamento. Devemos pedir a Deus todos os dias para nos relacionar. Porque é isso que fazemos o tempo todo. O tempo todo temos que saber se relacionar. Até para ir ao banheiro na igreja, você tem que saber se relacionar. É? É. Porque, às vezes, o banheiro está ocupado, aí você tem que saber se relacionar. Sai daí, pô! Eu estou... Ah, meu irmão! Aí já não está sabendo. Está entendendo? Então, é impossível nós não se relacionar. Até no presídio, onde for, tem relacionamentos. Então, o relacionamento está... Tocar instrumento está ligado ao relacionamento. Pastor, e tocar instrumento em público, aí está ligado ao relacionamento e poder. E é? É. Por exemplo, você chega, pega a sua guitarra, aí tem um público... Chiquinho, Chiquinho... Aí quer dizer que Chiquinho tem um poder chamado... Isso chama-se carisma. É, é um instrumento de relacionamento. Instrumento está ligado ao relacionamento. Obrigado, pode escrever aí para não esquecer. Então, esse relacionamento pode ser interpessoal, interfamiliar e pode ser em massa. Tocar instrumento em massa quer dizer que a pessoa tem carisma, tem poder, capacidade de encantar as massas. Entendeu como é a coisa? É. Agora, com vocês, o grande astro da música pop da Baixa da Égua, Chiquinho, com a sua viola. Viola é fêmea, né? É. Ele vai tocar agora a Chiquinete. Chiquinho, Chiquinho... Ah, Chiquinho... Pem, pem, pem. Oxe, essa viola está parecendo... Parecendo... É, 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 é... Guitarra. Pem, 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 pem. Uhul! Yeah, yeah! Pem, 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 pem. De quem é esse jegui? De quem é esse jegui? De quem é esse jegui? Ele quer me morder. Pem, pem, pem. Pem, pem, pem. Pem, pem, pem. Pem, 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 pem. Ah, demais esse Chiquinho. Ah, e a mulher jogando as calcinhas pra ele. Eita, é vando, é? Eita, Chiquinho pegando as calcinhas. Tome os sutiãs, os coipetes. Toma a saia. Hoje ficou pelada, foi? Tome, tome a roupa, o chapéu. Eita, que Chiquinho arrasou, véi. Ah, eu tô com fome. É. Olha, então significa que Chiquinho tem carisma e poder. Sobre massa. É o chamado carisma. É. Aí, por exemplo, tentando tocar em massa. Ó, tô falando sobre tudo, né? Tentando tocar em massa e não conseguindo. Aí é vexame. É. E agora vai tocar pra todos vocês? Chiquinho, Chiquinho. Aperta, aperta e aí é em massa. Significa vexame. Questão de relacionamento mesmo. Instrumento quebrado. Falta de capacidade de interação. É. Pastor, meu instrumento está quebrado. Então, falta de capacidade de interação. É. Pastor, sim. Eu tava tocando murga com minha mulher. E era? Era. Ela tocava de um lado, ela tocava de outro. Agora você. Eita, que tão interagindo. Você e sua mulher estão interagindo muito. É. É. E tocar com o instrumento roubado. Se for feminino ou masculino, você está roubando. Um relacionamento. Ó, preste atenção. Aí, deixa eu ver mais. Vai falando aí, gente? Vai falando aí? É. Tem instrumento masculino que representa macho. Representa macho. Mas, pastor. Sim. Eu sonhei com minha mulher tocando um violão. Mas, o violão não é macho? Sim. Ela tá sabendo se relacionar bem com o macho. E você não é macho? Ah, eu esqueci. Eu pensei. Ah, é. E você não é macho? Esqueceu que você é macho, rapaz? Você é macho, meu irmão? Ah, ela tá... Então, ela se relaciona bem com você. Entendeu? 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 Um, um, um. Hã? Toca bem o instrumento. Bom relacionamento. Instrumento quebrado. Falta de capacidade de interação. Tocar mal, vexame, vergonha. É. Não tocar, falta de relacionamento. É. É. Chiquinho Ieé, porque Chiquinho Roqueiro. Aê, valeu. Tá se amando, irmão? É. Tadadadadam. É. Peguei, pastor. É. Tocar com o instrumento alheio. Aí tem que ver os detalhes, né? É. O tocar é se relacionar. Na parte de alma. Mas você sabe que as almas, uma vez, se misturam, né? É. É. Alguém roubando o seu instrumento. É alguém roubando o seu relacionamento. Alguém roubando o instrumento da sua esposa. Alguém roubando o relacionamento entre você e sua esposa. É. Vai perguntando, gente. É. Não sabendo tocar. Não sabendo se relacionar. É. A pessoa que não sabe tocar. Porque nos sonhos. Eu já sonhei tocando, meu irmão. Eu era bom de dedo. E era. Bem, bem, bem. Uh. De dedo é bom, né? É. Lá de dedo. Bem, bem. De quem é se enxergue. Ele vai me morder. Yeah. Uh. A turma. Isso mostra que a pessoa consegue se relacionar com massa. É. Quando você toca em massa. Tanto eu já sonhei tocando em massa, como falando para muitas massas. É. Não sabendo tocar é falta de saber se relacionar. Não tocando é não se relacionando. Tocando errado. Ou seja, você está tocando forró e o cara está tocando rock. Então, não sabendo se relacionar. É. Por isso que a pessoa diz. Dançando a dança do não sei o que lá, maluco. É porque a pessoa está relacionando doido. É. Alguém roubando o instrumento, roubando o seu relacionamento. Sim. Relacionamento da alma. Emocional. É. É. Chiquinho, cantante. É. Poderoso. Cantor da Baixa da Égua. É, meu irmão. Aqui, meu irmão. Tem que ir. Eita. É show atrás de show, velho. Hum. Nós temos um. Nós temos em nós vários instrumentos, tá? É. É. Você tem um instrumento que você sabe usar a vida toda. E é? É. Você está... É a guela. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. As suas cordas vocais, chamadas pregas. Né? É. 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 Pregas vocais são seus instrumentos musicais. É. Por isso que... Tem mais alguma pergunta sobre sonhar? Hum? Sonhar tocando. Aí tem que saber tocando o quê, com quem, aonde, como. Aí se soma. Você está me entendendo? Instrumento musical, geralmente, é pessoa. Pode ser situação também. É relacionamento. Pastor, sonhar com a mulher dando um violão para o outro tocar. Fiz marinha. É, assim, é um sonho perigoso, né? É, que a pessoa pode torar, acordar do violão, meter o dedão. É. Meu marido é músico, pastor. É baterista. É. A bateria é fêmea, né? Para, 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 para... Pá! É. Qual a... Já que a gente está falando de instrumento, tá? Por isso que a pessoa fala, você é um instrumento de paz. Instrumento, relacionamento de paz. Tome, tome, tome! Uh, uh, tome, brimba! Ó! Instrumento de paz. Instrumento fica a pessoa, relacionamento, certo. Eu ia dizer o que mesmo, meu Deus? Sim. Qual o instrumento que é pai e qual o instrumento que é mãe? Qual é o pai de todos os instrumentos e qual é a mãe de todos os instrumentos? Quem acertar, eu tiro meus dois chapéus. Chapéu de jalapão e chapéu de judeu, para você. Hum? Fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver... Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Ah, ela está me sentindo um pavarote. Senhor, fazer-me instrumento, 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 instrumento de vossa paz. Relacionamento. Isso é inconsciente, velho. Tome! A oração do São Francisco, tome! É. Problema no instrumento, problema no relacionamento. É. Temos que ser instrumentos usados por Deus, sim. E qual é o instrumento pai e qual é o instrumento mãe? Diga, 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 diga. Diga, 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 diga. Nesta hora. Lala, palepela, palepou. O instrumento pai chama-se... Órgão de pífanos. ou de tubos que foram os anjos que ensinaram a fazer o instrumento do órgão de tubo e o instrumento mãe é a harpa a harpa é a mãe e o órgão de tubos você vai botar aí na internet o nome daquela música é o fantasma o fantasma da ópera da ópera você vai ver o órgão de tubo o órgão de tubo arrepia até o cabelo do sovaco e a harpa é a mãe que é usada até pelos anjos instrumento é pessoa tocar instrumento é se relacionar vai perguntando mais eu quero falar tudo sobre isso vai, quem faz assim tem que falar na hora o violino é macho é violino a harpa é fêmea no português temos o u e o a deixa eu ver mais vamos orar a avó teve alta ela estava na UTI olha que maravilha vamos falar sobre isso peraí deixa eu terminar sobre isso aqui sinfonia pastor a bíblia fala que vocês sejam como uma orquestra o que é orquestra? são vários instrumentos tocando num ritmo só tome relacionamento orquestra tocando relacionamento bom orquestra errando errando o tom relacionamento coletivo errando a bíblia mostra que vocês sejam como uma orquestra o que quer dizer isso? mesmo sendo vários instrumentos eles tocam no mesmo ritmo você pensa de um jeito fulano pensa do outro mas somos uma orquestra aqui na igreja online nós é uma orquestra quando vem alguém tocando fora é porque você nota logo esse cara está tocando fora então orquestra é grupo é igreja é pessoas orquestra tocando doido quer dizer que desarmonia não estão se entendendo não estão se afiando é é aí você vê que a orquestra tem tem a harpa tem tem a trombone tem tudo mas eles têm que tocar vão 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 veja aí é música fantasma da ópera é de arrepiar o cabelo do sovaco ali tem órgão de pífano tem tudo então orquestra está ligado a harmonia de grupo orquestra tocando doido o grupo está doido hã? é quando aparece alguém fora de sintonia é aquele negócio se você está tocando forró você que está aí comigo a gente está tudo no forrozinho forró, forró aí o cara vem com samba aí não dá se a gente está tocando samba aí vem o cara com forró está entendendo? aí fica a dança do brela doido é então a sinfonia vários instrumentos tocando quer dizer harmonia é é harmonia geralmente ligada a política de convívio entendeu? é é pastor eu tocando meu instrumento e dando para o meu amigo tocar é aí tem que ver né essas coisas né tem que ver os detalhes é não é bom não não que o cara pode tocar com muita força é estraga entendeu? é por isso que toda pessoa que é música tem ciúme do seu instrumento eu já fiz vários shows shows? é porque aqui no Nordeste é shows não é show não é shows eu já fiz vários shows só que quando a gente revezava as bandas aí era uma tiradeira de plug tomitug até as baterias os cabas trocavam os caras tem ciúme do instrumento tá mas tem gente que não tem deixa todo mundo usar entendeu? é vai muito da cabeça da pessoa viz Maria? é é não eu fiz muitos shows né é muito mas era uma tiradeira de instrumento da molesta a gente tinha quase 20 minutos que o cara tirava a guitarra tirava ah meu pai e eu queria falar com os caras rapaz o cara não ninguém vai tocar a minha guitarra não não ninguém vai tocar na minha bateria não vai desafinar a minha bateria aí todo mundo tirava o que é que pode fazer né é o que é que pode fazer né relaxar né é então assim mas tem gente que diz não usa minha bateria meta aí o pá 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 furou a bateria é é furou o couro da bateria é tá vendo você vai deixar o Tonhão tocar demais é então quem é instrumental tem ciúme na igreja o que tenta tocar a guitarra de outra pessoa não não é porque o o instrumento representa relacionamento é é não é aconselhável emprestar instrumento é é não é não né é mas se for muito amigo não mesmo assim tá é já vê o cabra não sabe tocar direito ou toca muito ai ai esse povo tem uma imaginação ai então assim a questão né é instrumento está ligado ao relacionamento muito bom muito bom mesmo essa essa informação você não tem eu tô dando ao vivo ai vivo ai vivo e eu tô com fome porque é uma hora da tarde é e a conversa é tão gostosa tão gostosa que eu tô há três horas conversando com você sobre tudo a gente brinca conversa mas veja aí o dom de deus é maravilhoso né é então assim pastor eu sonhei com um instrumento forte é porque você é bom de relacionamento instrumento forte né bim bam é é é e sino sino é mulher sino é mulher bling 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 toca o sino pequenino sino de belém Lá lá péi, lá lá pá, lá lá pá também Lá lá pá 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 O que é isso? A linguagem do P Lá pá pá pei péi Lá pá 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 pá, lá pá pá pei Lá pá 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 pá, lere pe pe pá Lá pá 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 pá, paparipá pá Tome o sino, toma o sino, toma o sino de Belém Lá pá péi, lá pá 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 É É É, instrumento é caro, meu marido não gosta de tocar na bateria dele. Instrumento é caro, meu marido não gosta de que toque na bateria dele. É, exato, velho. Oxi, vai tocar na bateria da mãe. É, tudo que é mais barulhento é feminino. Será? Vamos ver. Bateria, feminino. Guitarra, feminino. Violão, masculino. Viola. Viola. A viola é feminino. O pífano. Pífano é masculino. O trombone. Masculino. Aquele negócio que os exércitos usam, como é o nome? É a trombeta. Trombeta é feminino. Órgão de tubos, masculino. Sonfona. A sonfona é feminino. É. A sonfona é feminino. A sonfona é feminino. Pandeiro. Pandeiro é macho. Pandeiro é masculino, né? É, triângulo. A gaita. É feminina, a gaita. Você passa a boca. Tome a boca. Dá para tocar a gaita sem boca? Não dá não, velho. Só se for no teclado, né? O teclado é macho. Ah. É. Meu irmão é um sofoneiro. Olha. É. É. Gaita. Gaita é feminino, né? É. Gaita é aquele negócio que você mete a boca. Ah, vai, vai, vai. Já vai, vai, vai. É. Deixa eu ver mais. Vai perguntando mais aí. Aprendeu tudo sobre instrumento? Agora, pode procurar na neta hoje, dia 10 de nove de 2023, que não tem não, tá? Informações privilegiadas. Informações privilegiadas. A Bíblia trata o instrumento como relacionamento. E a Bíblia diz, se a trombeta deu o tom errado, o exército não vai se preparar. Então, o tom é que dá o exército. É relacionamento. É informações. É. Pastor, a luz que está sobre o senhor, a serenidade, o brilho, está bonito, tá? Que maravilha. O senhor está brilhando, porque eu tenho uma clarabóia, né? Eu gosto de clarabóia. É. Eu falo com vocês olhando para o céu e para os passarinhos. É. Aí o sol, como é uma hora da tarde, está mesmo em cima da clarabóia. Aí a clarabóia brilha. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Brilha sobre mim a tua luz, o Espírito de Deus. É. O berrante é macho, né? É. Mas tem o berrante e aquele negócio que os judeus tocam. Como é o nome daquele negócio que eu ganhei dois? Lá em Aparecida eu ganhei dois. Lá de Sandrinha de Aparecida. É. Como é o nome daquele negócio que toca? É que tem o berrante, né? E tem a trombeta dos judeus. Como é a trombeta dos judeus? Que chama Prosperidade. O sofá. É. Então o sofá é masculino. É. A luz de Deus, lindo, né? É a luz de Deus. É entre as nuvens e o sol. E aqui tem uma clarabóia. Tem mais alguma pergunta sobre tocar? Então assim, o tocar está ligado a relacionamento. Aí tem o instrumento, se é seu, se não é, se é de quem, de quem é. Tem os detalhes. Lembre-se, todo sonho tem três personagens. Então tem que interagir os três. Eu quero que vocês aprendam a interpretar seus sonhos. Nosso canal é de libertação e de sonhos. E é ao vivo, sem nenhum roteiro. Eu não sei nem o que eu vou falar. Tá? É, o teclado é macho. Só que o teclado, ele tem vários tons. Fêmea, né? O teclado, o instrumento é macho. É. O relacionamento é como se fosse uma música. Quando a pessoa dá o tom errado, aí não dá relacionamento. Por exemplo, você vai tocar uma música. Vamos botar três instrumentos. Faça essa experiência. Porque eu já fiz na igreja. Um tocando forró, outro tocando samba, e outro tocando... Aí não vai dar, fica um negócio doido. Entendeu? Então os instrumentos estão ligados a relacionamento da alma. Da alma. É. É, o teclado é menino. Ele varia porque o teclado imita varições. A trombeta, disse a trombeta, deu um tom errado. A turma não se prepara para a guerra. Obrigado pelas informações, pastor. Obrigado pelo acompanhamento. Eu agradeço muito a Deus pela vida de todos vocês. Muito obrigado, tá? É, aguentar essas brincadeiras da gente. Porque eu gosto de brincar também um pouquinho. A velha exagera um pouquinho. Mas o que é que pode fazer, né? É. Então quando uma menina e um rapaz, um namorado e uma namorada, ou marido e mulher, ou amigo com outro amigo, eles se afinam. Eles ficam no mesmo ritmo. Por isso que todo mala anda balançando a bunda. Toda malinha anda tangindo as moscas da bunda. Porque eles andam no mesmo ritmo. Eles... Tá entendendo? Às vezes uma igreja fala tudo do mesmo jeito. Tá entendendo? É. Arrebentei as cordas do Tonhão? Tá vendo? Você tem que saber tocar, menina. Toca devagar. É. Ainda não sei. Toquei forte demais. Arrebentou tudo. Foi passar o dedo na cara do bichinho, né? Ó. É. Calma, calma. Deixa para botar moral depois. Tá? É. Eu amo as brincadeiras da gente, pastor. Glória a Deus, né? Obrigado, né? É. O ferro com ferro se afia. É verdade. Então que Deus nos dê bom relacionamento. A gente tem que tentar saber se relacionar. Porque é impossível viver nesta terra sem saber se relacionar com as outras pessoas. Né? Aí a gente fica... Eu fico firme. Fico... Eu fico... Assim, soft. Como é que eu me relaciono. Então você que tem problema de relacionamento. Não sabe tocar os instrumentos. Peça a Deus. Peça a Deus. E Deus te dá. Deus te dá. E você fica fera, velho. Você chega, pega a guitarra. Agora eu vou tocar a guitarra para a Chiquinha. Chiquinha. Ai, me toque. Pim, me toque. E aí, eu vou tocar a guitarra para a guitarra. E aí, eu vou tocar a guitarra.